Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal, se eu tô aqui nesse lugar, vocês já sabem que hoje é dia de rotina, né? E hoje eu trouxe pra vocês uma rotina completa com produtos um pouco mais acessíveis, alguns são de farmácia, mas a maioria deles é bem baratinha. E eu não diria pra vocês que é uma rotina assim, com um lançamento, mas é uma rotina com produtos que ainda não vieram aqui pro canal, então eu resolvi trazer esses produtos em primeira mão na rotina, em forma de rotina pra vocês, eu espero que vocês gostem. Bom, e como tudo com rotina, vocês já sabem que a gente vai começar falando um pouco dos produtos que eu vou usar. Shampoo e condicionador da linha Dr. Ricino, da Novex, vocês sabem que já tem aqui resenha no canal da máscara e também do creme de pentear, mas eu resolvi trazer o shampoo e condicionador pra vocês aqui nessa rotina. O último principal vocês já sabem que é o óleo de ricino, mas o shampoo promete purificar e controlar a oleosidade, enquanto o condicionador promete também um selamento perfeito. Como tratamento, a gente vai usar essa bonita, então hoje a gente vai fazer tratamento de hidratação, gente. Um milagre que aconteceu, mas vamos fazer uma hidratação no cabelo. Vamos fazer uma hidratação no cabelo. Essa daqui é a Herpantol, da Capsulin. Ela é uma máscara que tem como ativo principal o Depantenol, então ela é puramente hidratante, tá? Apesar de ter manteiga de karité também, ela é bem com essa pegada mesmo hidratante. Essa versão aqui, gente, que eu tô trazendo pra vocês, ela é liberada pra low pool, mas tem uma versão gigante dessa daqui que era liberada apenas para low pool. Então dá uma olhadinha na composição se você for comprar essa máscara. E pra finalizar, a gente vai usar Love Beauty and Planet, sim senhor. Então a gente vai usar o creme de pentear de Murmuru, que é esse aqui. E vocês sabem que o Love Beauty and Planet tem toda essa pegada mais clean, natural. Então ele é um creme que é vegano. Ele é um creme de pentear indicado pra quem tem cabelo cacheado. E eu já vi que na composição dele só tem os ativos principais, que é a manteiga de Murmuru, como eu falei pra vocês, e também as rosas. E vamos lá pra nossa rotina. Bom, gente, já molhei o cabelo, vamos lá aplicar o shampoo. Esse shampoo tem uma textura muito esquisita, gente. Ele parece demais, um gel muito, muito grosso, sabe? Ó, ele é bem grosso. Parece que ele é bem siliconado, sabe? Não é siliconado, parece que como se tivesse bastante glicerina nele. Entendeu? Ele é bem, bem grossinho mesmo. O cheiro dele é o mesmo cheiro de todo o resto da linha, tá? Eu não sou muito fã desse cheiro da linha, não. Porque eu acho ele bem assim, não sei, meio nada, sabe? Por ele ser grosso, o bom é que ele tenha um bom rendimento, né? Você não precisa usar tanto produto assim, porque um pouquinho, no cabelo bem molhado, já espalha bem. Da primeira vez que eu usei ele, me bateu um pânico, gente, porque olha a quantidade de espuma que o bichinho faz. Vocês estão vendo? Ele é um shampoo low-pull, e ele faz essa espuma toda. A gente sabe que tem shampoo muito shampoo low-pull por aí, que é aquele low-pull fake, né? E faz muita espuma. Mas vamos ver se ele vai ressecar o meu cabelo ou não. Mas também não sentir que seja uma espuma muito levinha, sabe? Eu passo a mão assim nela, eu sinto meio que uma espuma cremosa. Bom, vou enxaguar aqui, agora que eu já passei, já massagei bem. Vou enxaguar e vou passar o tratamento com vocês. Gente, eu enxaguei o shampoo e achei que ele não é muito suave, tá? Teve gente no Instagram que falou pra mim que achava ele suave, teve gente que falou que achava que ele ressecava demais, e ficou essa divisão aí de opiniões. Bom, eu não achei ele uma limpeza suave, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na hora do resultado. E eu tô até comendo, né? Porque eu escolhi hidratação hoje pra fazer esse cabelo pra usar junto com o shampoo. Então, assim, boa sorte pra mim, né? Já dá aquela boa cheirada. Gente, tem muito cheiro dos produtos da Capsulin, sabe? É um cheiro, assim, bem genérico, aquela coisa bem creme, que é uma coisa adocicada, sabe? Mas bem comum de produtos de cabelo. Ele é bem lisinho, é aquele creme muito liso, que chega a brilhar de tão liso, sabe? Ó, muito lisinho, gente. Muito brilhoso. Bem, bem liso mesmo, ó. Gente, ele espalha muito facinho pelo cabelo, sabe? Eu mal passeio, eu sinto que já espalha no cabelo todo com muita facilidade. Bom, gente, eu já acabei de passar no cabelo, só que eu não enluvei esse lado, esse lado aqui eu enluvei pra mostrar a diferença pra vocês, ó. Só de encostar no cabelo ele já fica macio, mas, ó, depois de enluvar, fica bem molinho mesmo. Bom, já enluvei, vou deixar o tempo de ação. A marca indica mais ou menos de 5 a 10 minutos. Então, vou deixar agindo, vou colocar toquinho, vou deixar agindo e volto pra gente aplicar o condicionador. Quando chegou a máscara, gente, eu senti que ela deu causa de maior desfeza no ódio do meu cabelo muito, muito bem e deixou ele bem macio. Agora, vamos lá aplicar o condicionador. O condicionador, ele não é completamente branco, tá, gente? Ele tem esse tom meio amarelado que vocês estão vendo aí. Ele é bem grossinho, bem grossinho mesmo. Ele tem uma consistência quase de máscara, um pouquinho mais fluido. Gente, o cheiro desse condicionador é o mesmo de toda a linha, tá? Ele tem um cheiro da linha do Dr. Hiss, no que é um cheiro muito nada, gente. Eu sinto pouquíssimo. Ele tem um fundo meio cítrico, bem lá longe, sabe? Ele é aquele tipo de condicionador que envolve bem o cabelo, tá? Ele não virou água no meu cabelo, não. Ó, eu consigo passar a mão e sinto muito bem ele presente aqui. E agora eu vou enxaguar isso aqui e volto pra finalizar o cabelo com vocês. Vou começar aplicando o creme. Vamos ver a consistência dele. Gente, eu já sei que ele é cheiroso, tá? Porque eu abri o bicho aqui e deu um cheiro, tudo um cheiro de rosa, mas é aquele cheiro bom de rosa, sabe? Ele tem uma consistência bem levinha. Não chega a ser fluido, fluido, mas é uma consistência bem leve e vai caindo, ó. Quando eu espalho, dá pra ver bem que é uma consistência bem levinha. Ó, pra vocês verem como a máscara e o condicionador deixaram meu cabelo bem desembaraçado. E eu já posso adiantar pra vocês que esse creme de pentear, ele realmente tem um toque bem levinho, ele parece ser bem hidratante. Vamos ver no que que vai dar, né? Só que a rotina hoje tá bem hidratante. Eu achei que o creme de pentear espalhou muito bem no meu cabelo, tá? Ele espalha muito, muito fácil. Envolve o cabelo também de uma forma bem gostosinha, uma pegada bem macia mesmo, por conta da hidratação. Bom, não vou deixar vocês esperando mais não. Vou esperar esse cabelo secar aí e vocês já vão ficar com o resultado. Começando pelo shampoo. É um shampoo que entregou um efeito intermediário no meu cabelo, mas aquele intermediário ainda um pouco mais pro lado do limpante, tá? Ele não ressecou o meu cabelo, como eu vi em muitos relatos, mas ele também não foi hidratante, como eu vi em outros relatos. Eu senti ele bem equilibrado. Ele me entregou um efeito de limpeza eficaz, mas sem ressecar o meu fio. A máscara, ela trouxe aquele efeito de muita maciez e brilho pro cabelo, além de deixar ele com movimento. Não me deu efeito nuvem, mas o que eu mais gostei foi o toque. O cabelo ficou tão macio, mas tão macio, que a vontade era de ficar passando a mão no cabelo o tempo inteiro. O legal também é que eu senti que essa hidratação, ela durou um pouco mais no meu cabelo, uma coisa que é rara, não acontece sempre, tá? Geralmente, a hidratação dura mais ou menos um dia no meu fio, e eu senti que essa durou uns dois, três dias. O condicionador faz bem o papel dele, ele desempenha bem o papel de condicionar, envolver bem os fios e ajudar no desembaraço. Ele traz uma emoliência pro fio, né? Dá um desmaio que ajuda a tirar os nós. Já o finalizador, eu senti que é um finalizador bem levinho, tá? Ele é bem hidratante, bem leve. Apesar da consistência dele não ser tão fluida, eu senti que ele entrega um efeito leve de hidratação e ele deixa a minha definição de um jeito bem natural. Ele também, por ser bem levinho, eu não sinto que ele traz tanta fixação no meu fio, mas trouxe um resultado bem legal de cabelo com movimento levinho, brilhoso e principalmente com bastante maciez. Agora me conta aí se você já testou algum desses produtos e me conta também se você tava esperando esse tipo de resultado no meu cabelo. Lembrando a vocês que todas as outras etapas estavam em dia no meu cabelo, então isso acaba ajudando a hidratação a ter um desempenho melhor no meu fio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho